Aqui na Caoa Ford você compra a linha Ford zero quilômetro, compra também semi-novos nesse super-feirão, isso aqui é que é barraca de feira, né? É, esse aqui é um grande feirão, mais de 300 ofertas de todas as marcas e modelos. Semi-novos realizados com garantia, agora, quer um carro com preço de fábrica zero quilômetro? Tem, não tem? Temos também. F-NU? É, Ranger. E Sport? Sport e catálogo 507. Preço de fábrica? É, preço de fábrica. E pra pagar como é que é, Matias? As faixas são moleza. Moleza? Beleza, taxinha, financiamos até 36 vezes, parcelamos a entrada também em 2 mil reais em até 7 vezes. Então, se a entrada for até 2 mil reais, parcelar em 7 vezes? Parcelar em 7 vezes. Agora, então, vamos lá. Semi-novo aqui, revisado com garantia. Esse é um Citroën ZX Fúrio. Bom, 95 por apenas 10 mil reais. Esse carro, espera um pouquinho, esse carro tá completo. Inclusive, com banco de couro. Mais banco de couro. 10 mil? 10 mil reais. Redondinho? Redondinho. Tem choro na envela? Já tá chorado. Tá chorado esse? Mais, aqui ó, este, Fiesta, CR-X, 1.3. 97. Mais preci. Um preci legal, 10 mil e 500 reais. 10 mil e 500. 10 mil e 500. Pode trazer o carro usado aqui também. Pode trazer o carro usado. Não tem problema. Sem problema nenhum. Fazemos a melhor variação, taxa de juros, esse também. E troca com troco. Fazemos troca com troco também. Mais, aqui ó, Mondeo. Esse aqui é 9797. Esse carro tá com o que? Esse carro é completo. Hum. É, mais airbag. Mais airbag. Faz o precinho. Cabechado agora. Precinho 24 e 500. 24 e meio. E 500. 24 e meio. 24 e meio. Vem aqui, conversa com eles, ó. Esse feirão tá aqui pra atender você. É feira mesmo. Chega aqui, você faz a sua oferta. Tem um sorinho. Corre aqui, ó. Segunda, sexta, nas 8h19 e sábado, domingo, nas 9h19. Rua Carlos Vicari 131 aqui na Pompeia. No comecinho da Guaicurus, né? Guaicurus, exatamente. Telefone. 3675 2766. É, ó, Pompeia. Vem pra cá.